Bom dia, o Taroubal Automóvel está no ar e nós estamos aqui na Zenimotors e nós vamos levar até vocês informações sobre a linha Toyopazé do quilômetro e sobre usados, usados com qualidade padrão Zenimotors. Estou aqui com o Jonathan, Jonathan, bom dia. Vamos inicialmente então falar sobre seminovos. Isso aí, Sosni, bom dia, bom dia a todo mundo aí que está nos ouvindo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os seminovos agora, começar agora por essa linda SW4 SRX. Essa daqui é uma SW4 SRX modelo, ano 2022, tá? Ela está com apenas 95 mil quilômetros, Sosni. Um carro incrível, impecável, carro cinco lugares, espaçoso para você estar viajando com a sua família, um excelente espaço interno e também contém todos itens de conveniência já da Toyota. Sistema de segurança, TSS, assistente de faixa, um carro completo para você ter uma segurança a mais com sua família. Mas e aí você diz, 95 quilômetros, baixa quilometragem, como o Jonathan está dizendo. Seguinte, motor a diesel, 95 mil quilômetros é uma quilometragem baixa. É uma quilometragem super baixa, ainda mais falando no Toyota, que tem motor aí para rodar um bom tempo ainda, Sosninho. Carro, o que você vai pegar e não vai se preocupar com nada? Aqui nós temos uma Hilux. Aqui, a gente vai ter uma Hilux. Essa daqui é uma Hilux SR, ano modelo 2023, 2024, tá? Excelente carro ali para o seu batidão, do seu dia a dia, tudo. Você que tem aquele CID, que está fazendo assim, quer um carro, mas quer um semi novo, assim, um pouco mais em conta, essa daqui é a pedida para você. Essa daqui está com apenas 10 quilômetros, Sosni. Essa era a nossa test drive. Então, assim, é um carro zero emplacado esse daqui, Sosni. Boa oportunidade. Excelente oportunidade. Carro ótimo, excelente, sem nada. Está aqui, na Zani Motors, vem Cascavel. Brasil Carveículos é onde estou e essa semana tem novidades para vocês. É a semana Carro Fácil. Todo o estoque está em promoção aqui na Brasil Carveículos. E o que é melhor, ainda com um ano de garantia. Todas as vantagens facilitadas para você financiar. Tem opções que financia 100%. Tem que aproveitar. Essa é a semana Carro Fácil na Brasil Carveículos de Toledo. Bom dia, Rafaela. Bom dia, pessoal. Semana Carro Fácil aqui na Brasil Carveículos. Para você que está pensando, querendo comprar ou trocar seu carro, venha para cá. Gente, as melhores opções, com certeza, você vai encontrar aqui. Temos aqui essa linda T-Cross ano 2021, modelo Comfortline, motor 1.0 TSI Turbo. Gente, o carro é completasso. Vem com multimídia, já vem com rodas 17, câmbio automático. Um carro impecável para você. Um carro incrível. E o precinho especial. Hoje, de R$ 109,900 por R$ 106,900. Temos variedades de marcas e modelo. Temos também essa linda Renault Captor, ano 2018, modelo Intense. Gente, motor 1.6, câmbio automático, 6 velocidades. Bancos em couro, multimídia, top de linha, já vem com o teto preto e o precinho para lado especial. Hoje, de R$ 78,900 por R$ 76,900. Então, vem para cá. Com certeza, aqui você vai encontrar os melhores seminovos de Toledo e toda a região. Temos também essa linda, olha só, Tracker 2023, modelo Premier, motor 1.2 Turbo. É a mais top da categoria, gente. Vem com teto solar, bancos em couro, multimídia, rodas 17. Um carro muito bonito, gente. Super conservado, único dono, baixíssima quilometragem. E a cor branca, a cor da moda e o precinho para lado especial. De R$ 132,900 por R$ 129,900. R$ 1.023, gente. Então, não perca tempo procurando. Comra para cá, com certeza que você vai encontrar o carro que você procura nas condições que cabem no seu bolso. Pegamos sua troca, garantimos a melhor avaliação do mercado. Notoia Veículos, no centro de Cascavel, Rua Erechim. Notoia Veículos, a escolha certa está aqui. Elton, todos os domingos, temos estoque renovado. O pessoal qualificado para atender o pessoal que vem aqui na loja. Então, a gente está fazendo o convite. Venha pessoalmente conferir o nosso estoque, porque tem muitas opções, não é, Elton? Um bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos os amigos. E é isso aí, domingo já é tradicional de Cascavel, né? A Notoia está aí todos esses anos, todos os domingos, a não ser Natal, Ano Novo, Dia do Trabalhador se cair no domingo. Com certeza a gente vai respeitar, Dia das Mães também vai fechar. Mas isso aí, domingo é dia de comprar carro, é tradição, tá? A loja é sempre lotada e sempre sai vendo. Então, faça como o pessoal, não só de Cascavel, mas da região inteira. Venha, reserve o seu carro, olhe nosso estoque e participe do Dia a Dia da Notoia também, seguindo o nosso Instagram. É verdade, lá no Instagram você encontra tudo atualizado diariamente para você. Com mais de 26 anos no mercado, a Jomax Baterias é fabricante das marcas Jomax e BR Max, atendendo toda a região oeste no atacado e no varejo. Jomax, baterias de 6 a 240 amperes para motos, veículos leves e pesados com o menor preço da região. Além das marcas Jomax e BR Max, a Jomax é distribuidor autorizado Kral e Moura, com preços e condições especiais de pagamento. Ficou no trânsito sem bateria? Chame o Expedito ou o Emerson. Rapidez e eficiência. Jomax, garantia. Preço menor, prazo maior. Ponto 1 Veículos em Cascavel e Toledo, aonde eu estou hoje, quem vai acompanhar é o Antônio. E tem muitas opções pra vocês, especiais pra este domingo. Antônio, bom dia. Ponto 1 Veículos no Paraná, sua melhor opção com muitas ofertas pra vocês clientes. Se você busca carros de qualidade, boa procedência, aprovados na perícia e com garantia, não se esqueça. Aqui na Ponto 1 Veículos, você vai encontrar. Aqui é o lugar certo pra você fazer um excelente negócio. Pagamos até a tabela FIP no seu veículo usado. Isso mesmo, esse carro que tá aí parado na sua garagem, venha pra cá com esse carro e troque ele por um carro novo, por um carro melhor de ano, por um utilitário que atenda alguma necessidade ou demanda de trabalho. Quer um carro pra aplicativo? Quer melhorar o ano do seu veículo? Venha para a Ponto 1. Aqui nós temos condições facilitadas pra você, profissional do app. Ponto 1 Veículos no Paraná, a sua melhor opção. Vem, quer levar um Onix de extrema qualidade pra sua casa? Aqui está esse lindo Onix completo de ano 2021, abaixo da tabela. De R$ 65,800 por apenas, R$ 59.800. Ou você pode levar esse lindo Argo para a sua casa. Impecável, completo de ano 2019, por apenas R$ 49.800. É só aqui na Ponto 1. R$ 6.000 de desconto nesse lindo Onix, R$ 7.000 de desconto nesse lindo Argo. Não tem pra concorrência. Nós cobrimos qualquer oferta em produtos idênticos e condições iguais. Carros de qualidade, boa procedência, aprovados na perícia e com garantia. Você encontra aqui. Vem! Jomax Baterias, revendedor autorizado, Moura e Crao. Bem, está no Balta Móveis, está na R&B Open. E este aqui é o Creta Ultimate. E a boa notícia é que ele está com um bônus, uma avaliação de R$ 12.000. Rodolfo, bom dia. Que belo carro, hein? Bom dia, Osney. Bom dia a todos aí de casa. Um ótimo e um abençoado domingo pra todos. Estamos a bordo, né? Podemos dizer que é a bordo desse magnífico carro. Dá uma olhada nas cores, né? A bordo dessa máquina. Exatamente. A bordo dessa máquina. Como a gente pode observar aqui a cor marrom do painel com esse mesclado branco. Então é um carro, assim, de muita tecnologia. Já que estamos falando de piloto automático adaptativo. Computador de bordo. Multimídia de 10 polegadas. Com todos os controles no volante. Todos os comandos no volante. Inclusive o piloto automático adaptativo, como eu falei agora há pouco. É aquele piloto automático que ele se adapta ao veículo que está na frente, por exemplo, né? Voltando aqui pro multimídia de 10 polegadas com o GPS integrado. Então, assim, tudo você tem na sua mão. Tudo você tem claro e objetivo aqui pra você utilizar. Com um simples toque. Com um simples toque, né? Sem falar dessa maravilha aqui de 12 mil reais na troca do seu usado. Então são 12 mil reais de bônus a avaliação. É a avaliação. Você traz o seu seminovo aqui no caso. Nós fazemos a avaliação. E de imediato você já tem a avaliação. Mais 12 mil reais em bônus pra comprar neste mês de abril o Creta Ultimate. Esse carro tem 5 anos de garantia. Primeira revisão com 10 mil quilômetros ou um ano, não é isso? 10 mil quilômetros ou um ano. Revisões todas a preço fixo. Ou seja, você sabe quanto você paga na primeira, segunda, terceira, quarta e assim por diante. E ainda tem o compra certa que você nem falou ainda. Mesmo utilizando o bônus de 12 mil reais na troca, você pode comprar esse carro. Você ir de casa, olha só. Pode comprar esse carro com o plano compra certa. O que é o compra certa? A entrada pode ser do seu seminovo. Pra você adquirir e ter o bônus de 12 mil reais. Parcelas suaves e um balão no final. Onde você pode estar voltando na concessionária com o Creta Ultimate. Que já está na marca daí. Nós fazemos uma avaliação nele. Pegamos, quitamos e vendemos outro pra você. E fazemos mais um compra certa. Olha, se o seu sonho e a sua família é ter um SUV, esta é uma boa oportunidade. Porque esse é um carro excelente, carro muito completo. E olha, se você botar na ponta do lápis o custo e benefício, esse carro aqui é disparado. O melhor de todos. Não é à toa que é o mais emplacado do país. Não é à toa que é o mais emplacado do país. Em 2023 foi o carro mais vendido para a CPF. Ou seja, o carro mais emplacado para a CPF no país. Em Cascavel também. E não está sendo diferente em 2024. Venha conferir. Venha ver de perto. Realmente interessante. Venha pra cá. Iambaiopa, em Cascavel, Umorema e Foz do Iguaçu. Pessoal, vem comigo que eu vou mostrar as grandes ofertas que a Notoy tem pra você, tá? Começando com esse lindo C3 PEC. Ele é o fio PEC. O que tem de diferença esse carro? As rodas. Olha só o rack no teto. Esse teto preto, original de fábrica. É um carro 2023 com 17 mil quilômetros. Vou mostrar a interna desse carro pra vocês, gente. Olha só. E é um carro tirado no Paraná, na garantia de fábrica. Revisões em dia. Multimídia de 9 polegadas. Motor 1.6 por 86,900. E pegamos seu carro na troca. Saindo desse carro aqui, deixa eu te mostrar esse Aircross. É um carro relativamente barato, pelo que o carro oferece. Olha só, carro com pneu Goodyear, carro bonito, feito espelhamento, interna perfeita. Gente, preço desse carro, tá? Motor 1.6, câmbio mecânico, que é um câmbio normal, embreagem normal. Só 33,900. Vem pra Notoia. Daqui a pouco, muito mais ofertas pra você. Não só de Cascavel, mas de toda a região. Moratel e Veículos, aqui na Rua Jacarezinho Estoque, está renovado. Acompanhe com o Jefferson. Jefferson, bom dia pra você. Bom dia, Rafaela. Bom dia, telespectador do Tarobá Automóvel. O melhor negócio nesse domingo é comigo, Jefferson, o seu consultor de seminovos. WhatsApp de plantão, me chame agora mesmo e faça uma cotação desse lindo gol. 1.0, 2022, completasso, financia até 100% ou na compra à vista, abaixo da FIPE, 53,900. Carro com laudo cautelar aprovado e IPVA por conta da casa. Voyage 1.0, ano 2023, completasso de 67,900, 64,900. Procura um carro compacto, econômico, prático no seu dia a dia. Renault Quid, ano 2023, de 61,900, hoje por apenas 59,900. Financia com pequena entrada e parcelas a partir de 1.199. Automático que procura, 208, 1.6, automático Alure 2022, 78,900 à vista. E olha a novidade chegando na sua telinha, carro espaçoso, confortável. Para você e sua família viajar, Fluence 2018, completasso, por apenas 64,900. O carro tem laudo cautelar aprovado, 4 pneus novos. Se você não conhece ainda o Fluence, é o maior espaço do mercado, com câmbio CVT, um dos mais econômicos. Olha a oferta para esse domingo para você, amigo do Taroba Automóvel. Procura um carro utilitário para trabalho, Fiorino 2018, 1.4, completasso, laudo aprovado, FIPE 64,5, 62,900. Financia 100%. Faça a cotação agora mesmo. E Mazel Motors, mais seminovos com qualidade. Vamos mostrar para vocês agora dois modelos SUV. Começando com a Sportage, Jorge. Exatamente, Sosni. Aqui a gente vai ter uma Sportage branca, linda, maravilhosa esse carro. Um carro super confortável, super confiável também. É um carro ano 17, modelo 2018, apenas com 70 mil quilômetros, Sosni. Então, assim, você que está buscando aquele cinema novo com uma quilometragem um pouquinho mais baixa, tem aqui na Zeni Motors também. Kia Sportage, carro sensacional, excelente em conforto. As conveniências dela também, para atender você e sua família. Um SUV, um carrinho um pouquinho mais alto, que quer aquele conforto a mais na hora de pegar a estrada. Aqui, a pedida é certa para você. Realmente, com baixa quilometragem, com 70 mil quilômetros, significa que andou apenas 10 mil quilômetros por ano. E aqui temos uma Outlander. Exatamente, Sosni. Aqui, a gente está falando uma Outlander. Um carro super, super completo. Ano modelo 2018, automática, apenas com 100 mil quilômetros, Sosni. É um carro 4x4 já, freio de estacionamento eletrônico, alguns itens de conveniência a mais. Já vem com assistente de faixa, sistema de pré-colisão. É um carro excelente, com muita tecnologia embarcada nela. E apenas 100 mil quilômetros também, Sosni. A sua disposição aqui na Zeni Motors, deixe ser usado e saia de SUV nova, ou melhor, semi nova, aqui na Zeni Motors. Concessionária da Toyota, Cascavia, em toda a região. Mais informações, pode ser agora, através do WhatsApp. Sena Motors, é onde estou. Luiz está aqui ao meu lado. O WhatsApp já está no vídeo para você negociar agora mesmo com ele. Um bom dia para você. Muito bom dia. Vamos chegar aqui, vamos dar uma olhadinha nessa Hilux SRX 2021, diesel 4x4, automática. Hoje, 254 e 900. Detalhe, ela tem apenas 100 mil quilômetros. E ali do ladinho? Essa aqui, vamos fazer uma oferta. Ela é uma X35 2012, tá? Automática de 66 e 900 por 64 e 900. Olha que linda está esta Ranger. É novinha, hein? Bem novinha. 2019, 4x4, diesel automática, 159 e 900. E este Compass está bonito. Esse Compass está em estado de zero. É um 2022 1.3 turbo, automático, com 65 mil quilômetros, todas as revisões na concessionária. Hoje, 146 e 900. Luiz, agora você me falou que tinha uma promoção especial. Estou curioso. É essa aqui? É essa linda Tucson 2021.6 turbo, teto solar, teto panorâmico, chave presencial, bancos em couro, multimídia, câmera de ré, ar digital, 85 mil quilômetros. Todas as revisões na concessionária, garantia de fábrica de 125, 900. Vamos fazer 122, 900. Uau, que promoção, hein? Gostou? Já entre em contato. O WhatsApp do Luiz está aí no vídeo. O WhatsApp está aí, o WhatsApp 45-999-30-7368. Chama no WhatsApp e vamos fazer o negócio. Agora mesmo, Sena Motors. Pessoal, vamos mostrando os carros para vocês. Eu sempre falo que o melhor passa por aqui, tá? São carros de qualidade, carros top, com garantia do menor preço da região. E é isso aqui, olha esse Onix, 2019, único dono, carro top, 88 mil quilômetros. Vamos ver a placa dele, olha, os pneus todos novos. Placa BC, carro tirado no Paraná. Preço notório, gente, 51 mil e 900 apenas. Deixa eu te mostrar um carro top, que é o sonho de muita gente, tá? E pode ser realizado vindo até a loja e fazendo um excelente negócio. É o caso dessa CRV, desculpa, HRV 2018. Essa é a Touring. O que ela tem de diferencial? Ela é um modelo mais top que existe na HRV. Esse carro aqui está aberto do outro lado. E ele é o único dono, tá? Desde zero na mão do primeiro dono. Agora veio para a Notoia. É um carro sem detalhe, olha só, feito espelhamento, como todos os carros. Todos os nossos carros têm pneus semi-novos, multimídia, ar digital, painel digital. O farol dele é de LED, tá? O farol diferenciado, lanterna traseira de LED. Preço Notoia, 104 e 900. Pegamos seu carro na troca. Fique de olho, daqui a pouco tem mais ofertas. Nosso Instagram, Notoia Vicos. Segue aí que a gente já segue você de volta. Bueno, semi-novos, eu estou na Avenida Tancredo Neves, ao lado da Caixa Econômica Federal. Um endereço muito fácil, não é mesmo, Alessandro? Bom dia. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Muito bem. Bom, para quem está procurando um veículo para trabalhar, para aplicativo, aqui nós temos essa opção que é muito boa. Ah, exatamente, Rafa. Um lindo Ford Car, ano 2020, motor 1.0, baixíssima quilometragem, tá? Está com 70 mil quilômetros rodados apenas, único dono, 2024, pago. Hoje em oferta, vou fazer uma loucura aqui, Rafa. Eu vou fazer abaixo da FIPE, 49.800. Uau, tem que aproveitar, gente. 2020, abaixo da tabela FIPE, é aqui na Bueno, já entra em contato, o Atis está no vídeo. Agora nós temos... Ah, sim. E para quem procura um carro para aplicativo também, motor 1.0, ano 2017, carro único dono também, tá? Com 133 mil quilômetros rodados, tá? Esse carro está em oferta, FIPE dele está 43, hoje eu vou fazer 42.800, com garantia. Aí sim, gostou. Vai falando com a gente através do Atis. Vamos lá então com mais um Ford Car, este é o RET. Isso, RET, motor 1.0, motor 1.0, ano 2019, apenas 63 mil quilômetros rodados, carro excelente para aplicativo, carro confortável, econômico. Esse, vou fazer uma oferta também, hoje é dia das loucuras aqui na Bueno Seminovos. Vou fazer esse carro 49.800 também, abaixo da tabela FIPE, hoje, domingo. Então fale agora mesmo com o Alessandro, gente, abaixo da FIPE também para você. Agora nós vamos de Uno. Exatamente, esse é um Uno, porém esse não dá para aplicativo, é um carro único dono, 65 mil quilômetros rodado, ano 2011, motor 1.0, porém ele é básico, porém, ótimo para financiar 100%. O que você financia 100% também temos aqui, mais um Ford Car. Ah sim, esse é campeão de venda, Rafa, pelo conforto e economia que ele traz, excelente para aplicativo, ano 2017, esse, 70 mil quilômetros rodados, único dono também. Hoje eu vou fazer esse carro 45.800. 45.800, se é usado, vale comprar de pagamento também, será muito bem avaliado. Este é o Palio. Isso, exatamente, Palio, ano 2012, campeão de vendas, tá? Pela economia, conforto, esse está em oferta, vou fazer hoje também aqui, aproveitar, 27.800. Muitas promoções hoje aqui na Bueno Seminovos e agora nós temos o Etios. Ah sim, esse é um Etios Cross, tá? 2015, motor 1.5, baixíssimo em quilometragem, único dono também. Ele está com 126 mil quilômetros rodado, sem retoque na pintura, 2024, pago por apenas 45.800. Muito bem, Bueno, o Seminovos já vai falando com a gente através do WhatsApp, porque daqui a pouquinho a gente retorna com muito mais para vocês. Fique aí. Emerson, por ser fabricante das marcas Jomax e BR Max, o preço é menor? A gente tem um preço muito bacana aí, a gente cobre qualquer oferta. Também trabalhamos aí no atacado, no varejo, pessoal que quer revender nossa marca, conhecer a fábrica, ser um representante. A gente tem aqui a Jomax, que é a nossa fabricação, e a BR Max, tanto na linha moto, a linha automóvel, linha pesada. De 6 amperes a 240 amperes. Além dessas marcas próprias, a Jomax é também distribuidora de outras marcas? Isso, hoje no momento a gente é autorizado distribuidor da marca Kral e da marca Moura. Então quem precisar dessas marcas aí pode dar um pulinho aí que a gente vai estar atendendo. O delivery dentro de Cascavel é rapidinho. A entrega mais rápida da cidade. E também não cobramos taxa de entrega, fazemos no cartão até em 10 vezes. Precisou de bateria? Lembra da Jomax. Ponto 1 Veículos no Paraná, sua melhor opção, com muitas ofertas para vocês, clientes. Quer levar para sua casa esse lindo Gol Rock in Rio, completinho, com rodas de liga leve? Olha só, bancos personalizados, carros com som impecável. Aqui na Ponto 1 ele pode ser seu. De R$ 39,00 por apenas R$ 33.800. Onde você vai achar um Gol desse? Vem! E mais um carro bom de ano aqui na Ponto 1 Veículos. Ano 2019 completo é esse lindo Polo. Flex impecável, periciado pela empresa Terceira Visão, com plaquinha Mercosul e PVA 2024 quitado. Esse veículo para você, meu amigo e minha amiga, que é de Cascavel, Toledo ou região, ele era R$ 66.800. Mas hoje, esse final de semana, esse veículo para você vai por R$ 58.800. E até a tabela FIP na sua troca. Se for de qualidade, se estiver bem conservado, pode vir para a nossa loja que a gente paga bem para fechar negócio com você. Vem! Zeni Motors Seminovos, mais duas opções em caminhonetas. Começando, Jonathan, com esta Ranger. Excelente carro para você que está buscando. A partir daquele SUV, talvez pular para uma caminhonete, fazer um upgrade na sua, um pouquinho mais antiga, pegar uma mais nova. Aqui a gente está falando de uma Ranger, ano modelo 2020, 2021. Um carro excelente, seu Zeni. Linda, maravilhosa, prata, sem detalhes para se fazer. Quatro pneus novos nela, seu Zeni, para você não ter aquela preocupação de já ter que trocar o pneu. Carro excelente, super confortável, uma das caminhonetas mais confortáveis do segmento dela. E bem pouco rodada, seu Zeni. Ela está com 62 mil quilômetros. Então, assim, está com uma quilometragem muito baixa pela categoria que ela é. Realmente, realmente quilometragem baixa. E aqui esta Hilux. Exatamente, seu Zeni. Aqui a gente está falando de uma Hilux, tá? Uma Hilux branca dessa vez, o modelo SRX dela, tá? Carro excelente aí para você fazer o upgrade também naquela sua caminhonete um pouquinho mais antiga ali. Quer trocar, quer manter a marca Toyota, quer estar numa Nissan, alguma coisa, quer trocar de marca também. É um carro excelente aqui para você também. Bem pouco rodado, com 100 mil quilômetros aqui. Muito bom o carro também, seu Zeni. Zeni Motors, como se chamar a Toyota? Estou aqui no feirão da Auto Prime Cascavel, no estacionamento do Max Atacadista. Tem muitas vantagens para vocês. Aproveitem e vem para cá, vem negociar com a gente. E para dar início, Walter, que potência. Que caminhonete bonita. Bom dia. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos. Isso, vamos começar com essa linda S10, ano 2020, Flex, por apenas 113 mil e 900. E do ladinho? C4, 2010, completo, abaixo da tabela FIP, 24 mil e 900. Temos este lindo Creta. Creta 1.6 automática, por apenas 88 mil e 900. Kia Soul. Kia Soul 2011, 1.6 completo, por apenas 40 mil e 900. Jeep Renegade 2021. Renegade 2021, 1.8 automático, 80 mil e 900. Quer utilitário leve? Olha esta opção. Estrada no 2019, por apenas 1.4 completa, por apenas 56 mil e 900. Walter, vamos falar agora deste Golf aqui. Para quem gosta de carro esportivo, está lindo, né? Isso, Golf, ano 2008, impecável, 1.6 completo, por apenas 39 mil e 900. E o interior em couro, muito bonito, gente. Aqui do ladinho nós temos de ano 2013. Isso, Satiguan, diferenciado, um carro impecável, por apenas 69 mil e 900. De ano 2018? Tracker 2018, 1.4 automática, 91 mil e 900. E o Fiesta de ano 2008? Fiesta 2008, 1.0 completo, por apenas 23 mil e 900. E temos este palho chegando aí no seu vídeo, ano 2008 também. Isso, o Atrativ, 1.4 completo, 28 mil e 900. C3? C3, ano 2012, 1.4 completo, 27 mil e 900. Gente, é só alguma das opções que tem por aqui, hein? Daqui a pouquinho a gente retorna aqui no feirão da Auto Prime Cascavel, no estacionamento do Max Atacadista. Estamos de volta aqui na Brasil Carveículos. Hoje, domingão, repleto de ofertas para você. E vem aí a Semana Carro Fácil da Brasil Carveículos. Gente, olha só, temos aqui esse lindo Onix, ano 2023. Gente, desculpa, 2022, modelo LT, câmbio automático, 1.0 turbo, um carro novinho para você. Carro com certificado na perícia e o precinho para lado especial. Hoje, você vai comprar esse carro na Brasil Carveículos. Olha só, de 98 mil e 900 por 96 mil e 900. E vai levar o 24 totalmente pago para você. Gente, temos aqui também Corolla Cross, ano 2023, modelo XRE, top de linha. O carro novinho, certificado na perícia, não tem retoque de pintura. E o precinho para lado especial. Hoje, você vai comprar esse carro de 151,900 por 148,900. Pegamos seu carro, pegamos a sua moto, a melhor avaliação do mercado. Agora, para fechar, gente, olha só, essa linda Estrada 2022, modelo Vulcano. Essa aqui é a mais top da categoria. Esse carro não tem retoque de pintura, totalmente original, revisado as revisões feitas na concessionária. Está com apenas 20 mil e 400 km. Esse carro já tem câmbio automático, olha só. E carro novinho para você tirar daqui na Fipal. E o precinho para lado especial. Esse carro é de 117,900 por 113,900. Os melhores semi-novos do Toledo de região, Brasil Carro, veículo. Seja cliente feliz, cliente Brasil Carro. Comra carros também. Semana Carro Fácil, os melhores semi-novos do Toledo de região. Você vai encontrar aqui todos os veículos com um ano de garantia. Comra para cá. Bem, agora eu estou aqui com o Vinícius da Gabriela Multimarcas. Vinícius, bom dia. Temos boas ofertas esse domingo. Bom dia, Osli, bom dia a todos. Com certeza, as melhores opções de carros usados é aqui na Gabriela Multimarcas. E eu garanto para você a melhor condição de negócio. É isso mesmo. Para você que está aí na tela agora, olha só. Corolla SEG ano 2009. Olha que raridade disponível no nosso estoque. Carro impecável para você. Por apenas 55 mil e 900 reais. Corolla SEG 2009, 55 mil e 900. Carro impecável, hein, gente? Olha só. Mais uma opção de sedã para você. Honda Civic geração 10, ano 2019. Baixa quilometragem, carro impecável. Pneus Michelin novos e muito mais. Tem interesse? Chame um de nossos vendedores agora via WhatsApp. A melhor negociação está aqui. Para você que procura um carro hatch 1.4 e câmbio automático, está aí, ó. Onyx LT, câmbio automático 1.4, completíssimo. Olha que carro impecável. Pode estar na garagem de sua casa nessa segunda-feira. Nós entregamos no conforto da sua casa, sem custo de entrega. Tem interesse? Chame agora um de nossos vendedores no WhatsApp. EcoSport. Olha só, EcoSport ano 2008, 1.6 flex, completíssimo. Olha que raridade. Pneus novos, na cor vermelha. Carro impecável para você. Por apenas 39,900. Aceitamos seu carro, sua moto na troca, com a melhor avaliação. Agora, mais um sedã. Olha só, custo-benefício garantido. Fiesta 1.6 sedã, completíssimo, ano 2014. Financia 100%, aceitamos seu carro na troca. A melhor condição de negócio para você é aqui na Gabriela Multimarcas. E eu, Vinícius, garanto a melhor negociação aqui para você. Entre agora em contato. Taxa especial, primeira parcela para quantos dias, Vinícius? Hã? Quanto? 120 dias a primeira parcela. É, realmente. Bom financiamento para você aqui na Gabriela Multimarcas. Moratel e Veículos, aqui na Rua Jacarezinho Estoque, está renovado. Acompanhe com o Jefferson. Jefferson, bom dia para você. Bom dia, Rafaela. Bom dia, telespectador do Taroba Automóvel. O melhor negócio nesse domingo é comigo, Jefferson, o seu consultor de seminovos. WhatsApp de plantão. Me chame agora mesmo e faça uma cotação desse lindo gol. 1.0 2022, completasso, financia até 100% ou na compra à vista, abaixo da FIPE, 53,900. Carro com laudo cautelar aprovado e IPVA por conta da casa. Voyage 1.0, ano 2023, completasso de 67,900, 64,900. Procura um carro compacto, econômico, prático no seu dia a dia. Renault Kwid ano 2023 de 61,900, hoje por apenas 59,900. Financia com pequena entrada e parcelas a partir de 1.199. Automático que procura, 208 1.6 automático Alure 2022, 78,900 à vista. E olha a novidade chegando na sua telinha. Carro espaçoso, confortável, para você e sua família viajar, Fluence 2018, completasso, por apenas 64,900. O carro tem laudo cautelar aprovado, 4 pneus novos. Se você não conhece ainda o Fluence, é o maior espaço do mercado, com câmbio CVT, um dos mais econômicos. Olha a oferta para esse domingo para você, amigo do Taroba Automóvel. Procura um carro utilitário para trabalho, Fiorino 2018, 1.4, completasso, laudo aprovado, FIPE 64,5, 62,900. Financia 100%. Faça a cotação agora mesmo. Avenida Rocha Povo, estou aqui no Person Automóveis. E tem muitas ofertas para este domingo. O WhatsApp já está no vídeo e você já entra em contato com a gente. É isso, Ricardo? Bom dia. Bom dia, Rafa. Bom dia a você, amigo e cliente. Sim, pode entrar em contato já. Estamos de plantão te aguardando. Vamos dar início então com este belo HB20. Este é o queridinho. Verdade, Rafa. Lindo HB20, ano 2023, 1.0 manual. Carro em ótimo estado. Apenas 68,900 reais. E aqui no Person Automóveis, chegando no seu vídeo, que espetáculo este Nivus, hein? Rafa, lindo mesmo. Nivus 2023, novidade. Acabou de chegar em nosso estoque. Versão Comfortline 1.0 TSI por apenas 110,900. Tem o seu usado, vale com parte de pagamento. Será muito bem avalizado. Agora nós vamos de... Fiat Mobi, Rafa. Este é um Mobi Like, ano 2021... 2023, desculpa. Por apenas 56,900 reais. Está novinho, gente. E agora o Corolla. Lindo, Toyota Corolla, versão XEI 2019. Carrinho impecável, Rafa. Por apenas 107,900 reais. Está top, gente. Vamos de Saveiro. Linda Saveiro Cross, ano 2015, né? Carrinho impecável, revisado por apenas 72 mil reais. 72 mil reais. Gente, chegando aí no seu vídeo, que carrão, hein? Fala dele. Rafa, este é um carro zero. 2024, com apenas 2.900 km. Lindo Nissan Versa, versão exclusiva 1.6. 2024. Cheirando a novo, Rafa. 2.900 km. Impecável, por apenas 116 mil, Rafa. Praticamente zero quilômetro. Carrão, hein? Bonitão. E agora ao lado nós temos... Esta linda T-Cross, versão com front-line, ano 2021, por apenas 106.900 reais. Muito bem. E você pode entrar em contato agora, pedir mais fotos, como por exemplo, deste belo Versa, que está lindo demais, né? Realmente, Rafa. Eu estou apaixonado por ele. E você também? Já entra em contato, então. Fale agora mesmo com o Ricardo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Pérsio Automóveis. Pessoal, eu sempre falo, você tem que vir até a loja, observar e ver a qualidade dos veículos. Eu sempre digo, a gente procura ter o melhor, digamos, exemplar de cada modelo com a qualidade, não só na qualidade, mas no preço. Esse é um Uno, um exemplo disso. 2014, o carro é placa A. Impecável, gente. Impecável. O que esse carro tinha de diferencial? A embreagem é um pouquinho pesada. Mandamos fazer a embreagem original. Olha a interna desse carro, tá? É um Uno Sport 2014 com airbag. Tem ABS também. Novo carro. E o preço desse carro? R$ 43,900. Deixa eu te mostrar outro carro top. Honda City 2018. Gente, esse carro tem 53 mil quilômetros. Placa do Paraná também. Olha só. Esse tem couro. Ele tem ar digital, multimídia. Esse é o Honda City. Esse é o EXL. Mais top da categoria. Modelo 2018, ano 2018. Preço desse carro tá ali, ó. R$ 87,900. E pegamos seu carro na troca. Pra encerrar esse bloco, mostrando a qualidade, mostrando os carros que entram, é esse Golf. Olha outro exemplo do padrão notória. Esse carro é 2016, único dono, Golf 1.6, MSI, Comfortline, câmbio automático, tá? Olha só a interna. Esse tem o multimídia original, o volante. Olha a qualidade do carro. Olha os bancos do carro. O carro é placa do Paraná também, BA. Único dono, com quilometragem baixa, tá aqui por R$ 78,900. Esse Golf, gente, é 1.6, ele é o MSI, Comfortline, câmbio automático, carro único dono, placa do Paraná. Resumidamente, um carro novo. Olha só a qualidade. Olha, tá? Esse carro ainda não foi por espelhamento, chegou agora, mas você vê que é um carro novo. Olha o detalhe do volante, Black Piano, olha o couro do volante. A quilometragem dele tem 81 mil quilômetros, uma quilometragem baixa pelo ano, multimídia, um carro top, tá? Tirado no Paraná, carro, preço desse carro, R$ 78,900, pegamos seu carro na troca. Daqui a pouco, mais ofertas. Fique ligado aí nas ofertas da Notória. Vamos em frente, porque a Zeni Motors tem mais semi-novo com qualidade pra você. Olha aqui, ó. Que belo creta, hein? Esse daqui é maravilhoso, sensacional, Seusni. A gente tá falando aqui de um Creta Ultimate, Seusni. Creta topo de linha aqui, a interna dele em dois tons. Carro excelente aí, pra você que tem aquela família, tá em busca, quer sair do sedã, quer pular pra um carro um pouquinho mais alto. Aqui tá a pedida pra você, Seusni. Carro muito confortável, ótimo pra estar dirigindo, tá? Bem pouco rodado, 37 mil quilômetros também, tá? Então, assim, um carro excelente pra você que tem aquela família, assim, quer partir pra um carro com um pouquinho mais de espaço interno também, Seusni. Mais espaço e mais conforto nesse Creta aqui, realmente é uma boa opção. E aqui, este Ares. Aqui é uma outra pegada um pouco, Seusni. Esse Ares aqui é ano modelo 2022, 2023, tá? Carro também bem pouco rodado, tá com apenas 40 mil quilômetros. Esse aqui é um carro pra... Você que é um casal aí, gosta, quer um hatch mais compacto, tudo aí pro seu dia a dia, bate-bate da cidade. Aqui é um carro excelente pra você, Seusni. E qual é a próxima oferta? A próxima oferta é esse maravilhoso Cruze que a gente tem aqui. Cruze modelo LT, certo, Seusni? Um Cruze super lindo, maravilhoso, na cor branca. Eu mando muita atenção, tá? É um carro bem pouco rodado também, tá, Seusni? Ano modelo dele, 2020, 2020, tá? Carro excelente aí, um sedã pra você. E com a motorização turbo. A motorização pra dar uma pegadinha a mais de vez em quando também, Seusni. É verdade. Pisou, bicho anda, hein? Aqui nas NMotors, à sua disposição. Bem, nas NMotors, agora o assunto é a linha zero quilômetro. Nós vamos falar sobre este SUV aqui, que é o Corolla, Corolla Cross, melhor dizendo, completando, né? Este é o modelo XRE. Fale mais sobre o carro, Jonathan. Exatamente, Seusni. Aqui a gente já tá entrando no mundo dos zero quilômetros. Aqui, nesse lindo Corolla Cross. Que, inclusive, esse modelo aqui que vocês estão vendo, a gente tem à pronta entrega, Seusni. Um carro excelente, toda a parte de tecnologia e segurança que a Toyota proporciona pra vocês, tá? Bancos em couro, interna toda preta dele. Carro excelente, super confortável, tá? Sistema de set airbags, multimídia com espelhamento de Android Auto e Apple CarPlay, tá? Sem cabo. Um painel muito bonito também, digital e analógico ao mesmo tempo, tá? Parte de segurança do carro. Assistente de faixa, luz automática, luz alta automática também, tá? Sensor de chuva e todos os itens de segurança da Toyota no mesmo carro, Seusni. E com relação ao valor, qual o benefício que tem? Aqui a gente tá com uma promoção imperdível no Corolla Cross. 60% do valor do carro de entrada e taxa zero, Seusni. Então, tem aquele dinheiro em guardado, aquela carta de consórcio. Vem aqui, usa aqui com a gente, dá os 60% de entrada e financia o restante com taxa zero também, Seusni. E pode ser também aquele semi novo, aquele usado. Exatamente, tem aquele usado ali, quer fazer a sua troca, quer partir pra um carro zero, aqui tá pedido pra vocês, gente. Então, a entrada e o saldo com taxa zero, em quantas parcelas? Em até 36 vezes, Seusni. Então, pode sair aqui com o seu Corolla Cross com taxa zero. Boa oportunidade pra você aqui na Zeni Motors. Corolla Cross, XRE, zerinho, zerinho, zerinho. Entrada e o saldo em 36 vezes com taxa zero. Pessoal, olha assim, a gente tem que ter o produto pra atender todos os clientes, entendeu? Esse aqui é um carro que chegou agora, olha só. O Onix 2017, carro impecável. Pintura metálica, o carro 1.0, esse é o LT. Chave canivete, tem som, carro top pra você. Preço desse carro, gente. Carro bem novinho, deixa eu ver quilometragem desse carro aqui. Acabou de chegar. O carro tem 90 mil quilômetros, pelo ano, uma quilometragem boa. E o preço dele, 49.900. Tem o nosso site também, tem as ofertas, tem o nosso Instagram. Vou mostrar mais um carro antes de chegar nesse bloco. Esse é um Virtus. O ano dele é 2020. O único dono, tá? É um carro sem repintura. Câmbio mecânico. Preço próximo à tabela FIP. Gente, 72.900, um carro 2020, um carro seguro, espaçoso, porta-mala impecável, gigantesco. E olha a interna do carro, olha a qualidade. Resumidamente, um carro novo, com cheirinho de carro novo. Vem pra Notório, os melhores carros, o melhor preço, atendendo toda a região. Inclusive, eu quero mandar um abraço, lembrando de uma negociação que foi feita. Até um cliente falou, eu mostrei um CrossFox a semana passada, falei, esse é o menos rodado à venda do Brasil. E o cliente falou, qual que foi o critério? Aí eu falei pra ele, ó, pesquisei no WebMotors, pesquisei no LX, em uns dois maiores sites. Filtrei por ano, com certeza, o menos rodado depois daquele que foi vendido com 45 mil quilômetros, era um que estava em outro estado com 60. Então, quando a gente fala alguma coisa, é feito com critério de pesquisa, pra você ter certeza que está comprando o melhor produto, no melhor custo, disponível aqui, em Cascavel, próximo à sua casa, com toda a segurança, com a credibilidade de mais de 10 mil carros vendidos em toda a região. Meu amigo e minha amiga de Toledo e região, olha essa nave que entrou pra gente há três dias. Já está higienizada e polida, é essa linda Ranger 3.2 Diesel, 4x4, cabine dupla, com bancos em couro, câmbio automático, mídia, ano 2017, aqui na Ponto 1, essa linda nave Limit. Quer uma caminhonete de qualidade, olha aqui, ó, você encontra aqui na Ponto 1. Imperdível pra você, meu amigo e minha amiga, pode ser sua, sabe por quanto? De 157 por apenas 149 mil e 800 reais. E a tabela FIP na sua troca. Ponto 1, veículos no Paraná, a sua melhor opção, 459-9998-1101. A família cresceu, meu amigo, minha amiga, você precisa dessa nave. Essa linda Space Fox de ano 2014, no motor 1.6 completa, ela pode ser sua. E até a tabela FIP na sua troca. Comandos de som no volante, completa, motor 1.6, um dos maiores porta-malas da categoria. É disso que você precisa, meu amigo e minha amiga. Aqui na Ponto 1, veículos você encontra. Olha só, vem cá. Para aqueles que são fãs da inicialzinha placa A, tá aqui, ó. Plaquinha A, pra encerrar com chave de ouro. Ponto 1, veículos no Paraná, é a sua melhor opção. 459-9998-1101. Vem! Com mais de 26 anos no mercado, a Jomax Baterias é fabricante das marcas Jomax e BR Max, atendendo toda a região oeste no atacado e no varejo. Jomax, baterias de 6 a 240 amperes para motos, veículos leves e pesados com o menor preço da região. Além das marcas Jomax e BR Max, a Jomax é distribuidor autorizado Kral e Moura, com preços e condições especiais de pagamento. Ficou no trânsito sem bateria? Chame o Expedito ou o Emerson. Rapidez e eficiência. Jomax, garantia, preço menor, prazo maior. No estacionamento do Max Atacadista, esse é o feirão da Auto Prime Cascavel. É claro, tem muitas opções e a pronta entrega aqui. Vem aqui fazer negócio com a gente. Aqui o financiamento é rápido e fácil. Walter? Isso mesmo, vamos começar com esse Vectra GT no 2011 por 41,900, que é o impecável e único dono. E aqui do lado, este belo carro de ano 2013? 2013, motor 1.5, completasso, 39,900. E se você quer HB20, temos também. 2013, 1.0, completo, 41,900. O Fiesta é sedã? Sedã 1.6, completo, 36,900. 36,900. E agora, pra você, chegando no seu vídeo de ano 2015? Isso, se cruze manual, 1.8, por apenas 64,900. Agora, aqui está de ano 2022, este é o Quid? Isso, o Quid de 2022, por apenas 49,900. Do ladinho, pra você, de ano 2017, é o Prisma? Esse é o Prisma, esse é o LTZ, motor 1.4, manual, 62,900. Uno Vivace? Vivace, ano 2012, ou 2011, completo, 32,900. E é claro que tem Gol, de ano 2013? Em 2013, 1.0, com ar-condicionado, 23,900. Carro que financia 100%. Olha aí, tem que aproveitar, 100%. E aqui o Fiesta é sedã também. Sedã 2012, motor 1.6, 33,900. É aqui no estacionamento do Max Atacadista, é o feirão da Autoprime, que vai ao Walter, aproximadamente quantas opções a pronta entrega? Aproximadamente uns 70 veículos. Vem pra cá, negociar com a gente, já já tem mais. Bem, estou mais uma vez na Gabriela Multimarcas, Cascavel, Avenida Brasil, frente ao Shopping Westside. Preste atenção, porque tem mais ofertas. Está interessado? Entre em contato agora, através do WhatsApp. Vinícius, Corolla. Corolla XEI, ano 2020, periciada, aprovado, impecável, gente. Olha só que carro lindo pra você, seminovo disponível. R$ 124,900 é o valor desse carro. Aceitamos o seu carro na troca com a melhor avaliação. Entre agora em contato. Pra você que procura custo-benefício garantido, olha só. Celta LT 1.0 Flex completo, ano 2015. Periciado e aprovado pela terceira divisão. Quatro pneus novos, carro impecável pra você. Olha só, gente. Está procurando um carro econômico pro dia a dia, tanto pra trabalho quanto pra passeio. E entra agora em contato, que esse Celta é impecável. Por apenas R$ 36,900. E pra você que procura um carro mais em conta, olha só. Sandero 1.6 completo, ano 2009. Por apenas R$ 29,900, gente. Olha só. Esse carro financia com uma pequena entrada. Entra agora em contato. E a pequena entrada, você parcela no cartão? Parcelamento no cartão em até 24 vezes. CR-V. Olha só que linda. CR-V. EX-L. Ano 2013. Teto solar, bancos em couro, pneus novos. Carro único dono, gente. Olha só. Motorização 2.0 Flex. É um carro completíssimo. Super espaço pra você e sua família. Por R$ 89,900. Eu aceito seu carro, sua moto natural com a melhor avaliação e a melhor condição de financiamento. Quer uma SUV top? Ligue agora pra um de nossos vendedores. Outra opção de SUV é essa Outlander. Motorização V6. Teto solar, topo de linha. Olha só. Carro impecável no 2012. Por R$ 65,900. Outra opção de Outlander, porém, essa é sete lugares. Olha só. No 2014. Teto solar, bancos em couro. Tração 4x4 e muito mais pra você. Por apenas R$ 91,900. Aceitando seu carro natural com a melhor avaliação. Financiou a primeira parcela pra até 120 dias. É aqui na Gabriela Multimarcas. Eu garanto o melhor negócio. E para você começar esse negócio agora, entre em contato através do WhatsApp. Gabriela Multimarcas. Daqui a pouco tem mais. Recado pra você, amigo do Tarbo Automóvel. Procure SUV. Sou especialista em SUV. Moratel e veículos é o lugar certo. Captur 1.3 Turbo, ano 2022. Abaixo da FIPE 104,900. Financia 100%. Tem uma, duas trocas. Tem uma moto pra colocar na troca. Pego também. E aqui eu te entrego com IPVA quitado. C4 Cactus, ano 2022. Abaixo da FIPE 84,900. É 1.6 automático. IPVA por conta da casa. Também tem uma, duas, três troca. Me chame agora mesmo no WhatsApp. Renault Duster. Novidade na Morateli. 1.6 CVT, ano 2020. Carro de única família. Impecável. Baixa quilometragem. Por apenas 79,900. Mini Cooper 1.6 automático. Ano 2011. Carro com seis airbags de série. Segundo dono. Não tem retoque na lataria. Xenon de fábrica. Super oferta. De 72,900. Pra você que tá nos acompanhando hoje. De 69,900. Jetta 1.4 R-Line. Top de linha. Com teto solar. 33 mil quilômetros. Quatro pneu. Novo. Por apenas 136,900. A vista. E finalizando esse bloco. Lindo Mob 1.0 2022. Completasso. IPVA pago. É por conta da Morateli. Tá abaixo da FIP. Financia 100%. Ou 51,900. A vista. Esse foi um pouco do nosso estoque. Lá no Instagram. Ou no Facebook. MorateliVeículos.com.br. Tem muito mais oferta. E novidade chegando. Pra atender você. Se você ainda não me conhece. E não conhece a Morateli Veículos. Estamos na Jacarezinho. No bairro São Cristóvão. Vem nos visitar. Tomar um ótimo cafezinho. Quentinho. Que eu tô te esperando. Pra realizar um ótimo negócio. Olha. De novo aqui na Hyundai Open. E o HB20. Também tem bônus. Olha só. O que a Hyundai Open traz pra você. Nesse domingo. Pra você vir essa semana aqui. Conhecer esse belíssimo carro. Que já vem com multimídia. Que não precisa de cabo pra espelhar. Seis airbags. Comandos no volante. Piloto automático. Mesmo no carro sendo câmbio manual. Então esse carro aqui. Osni. De R$ 89,990. Olha só. Por R$ 79,990. Na troca do seu usado. Ou seja. A maioria dos clientes. Do consumidor. Já tem um carro. Então vai passar esse carro na troca. Então esse carro aqui sai de R$ 89,990. Por R$ 79,990. Na troca do seu usado. Avaliação de R$ 10 mil no carro que está entrando. E a diferença. Como é que pode ser paga? Pode ser pago no compra certa. Que é aquela parcela. Baixinha. No meio. E um balão no final. Com o seu carro de entrada. E olha. O compra certa é o seguinte. Você pode fazer em 24. 36 ou 48 vezes. Com uma parcela maior no final. Isso significa que o valor da parcela vai ficar baixo. Exatamente. Fica toda a parcela. O montante maior fica lá para o final. E você pode escolher também. Três modalidades de pagamento só no final. Mais barato. Intermediário. Ou mais alto. Tudo se adapta ao cliente. HB20. Com bônus avaliação. No seu carro de R$ 10 mil. Venha para cá. E o da Iopen, Cascavel, Humarama e Foz do Iguaçu. Mais informações? Pode ser também através do WhatsApp. Retornamos. Buenos Seminovos. Gente, foram muitas promoções. E eu te garanto que vai ter muito mais agora aqui com o Alessandro. Vamos lá, Alessandro. Gostei das ofertas. Quero mais. Ah, sim. Hoje está sensacional. Vamos de Etios Platinum. Modelo Sedan. Motor 1.5 completasso. Oferta também. Hoje por R$ 45.800. E aqui do ladinho, olha esse HB20. Está lindo. Ah, sim. HB20. O melhor de tudo. Motor 1.6, 86 mil quilômetros rodado. Carro periciado aprovado na perícia. Assim como todos da loja também. Hoje por R$ 48.800. Melhor, R$ 46.800. R$ 2 mil desconto. Olha só que promoção. HB20. Agora nós vamos de Onix 2018. Exatamente. Onix 2018. Motor 1.0. Modelo LT. Está em oferta também por R$ 50.800. Abaixo da tabela FIP. Gente, falei que é muitas promoções. Olha aqui. Chegando no seu vídeo de ano 2012. Ah, sim. Motor 1.0 Fox. Esse é o completão, tá? Pisca no retrovisor. Ouvido ele é nas quatro portas. Em oferta também na Buena Seminópolis. De R$ 35.800. R$ 32.800 hoje. Está barato demais, não é? Já entra em contato, não perca negócio. Agora nós vamos falar de Sandero. Esse aqui está impecável. Ah, exatamente. É semi-novo, né? Motor 1.0. Esse é o Sandero Life. Único dono também. Oferta Buena Seminópolis. Hoje por R$ 51.800. E o Fox? Ah, sim. Fox em oferta. Motor 1.0. Porém, esse tem apenas direção hidráulica. R$ 26.800. R$ 26.800. Vamos falar agora deste belo Onix 2014. Ah, sim. Esse é o modelo LTZ, motor 1.4, aprovado na perícia, completão, apenas R$ 48.800. Oferta Buena Seminópolis. Olha só, gente. Aproveite, hein? Tem mais ainda. Olha aqui. Sandero, Saveiro. Isso. Para quem procura utilitário, temos a linda Saveiro, cabine estendida, ano 2013, motor 1.6, completa. Único dono também. Apenas R$ 46.800. Melhor, R$ 44.800 hoje. É só promoção, hein? Vamos encerrar então com este Peugeot? Ah, sim. Esse Peugeot é um Peugeot 408, automático, único dono também, ano 2013, motor 2.0, sem retoque na pintura, em oferta na Buena Seminópolis, por R$ 35.800. De R$ 38.800 por R$ 35.800. R$ 35.800, o carro completo de tudo, gente. Gostaram das ofertas? Não perca o negócio, já vá mandando seu WhatsApp, conversa agora mesmo com o Alessandro, já vá antecipando a negociação, é isso? Ah, não pode perder tempo, né? Bastante oferta aí para aproveitar. Se você não aproveitar, outro vem no seu lugar. Tá certo, então, Buena Seminópolis. Pensou em Seminópolis? Brasil Car Veículos, localizado em Toledo, no centro da cidade. Olha só, temos uma raridade aqui, Renegade 2021, modelo Longitude, já vem com rodas 18. Gente, o carro é novinho, 50 mil quilômetros rodados, periciada, perícia aprovada, você leva para casa um ano de garantia, motor e câmbio, e olha só o preço especial desse carro. Hoje, de R$ 98.900 por apenas R$ 94.900. Então, corra para cá. Temos também Toyota Corolla XEI, ano 2015. Gente, um carro muito bonito, super conservado mesmo, e olha só, olha só a interna desse carro. Já vem com multimídia, vem com TV integrada, bancos em couro, a interna está muito bonita, e olha só, o precinho é super especial. Hoje, de R$ 88.900 por R$ 86.900. Temos também essa linda SUV, gente, T-Cross, ano 2023, com 9.600 quilômetros. Nós fizemos a primeira revisão dela, olha só, carro incrível, carro novinho para você, olha, impecável mesmo. Zerado o carro. E o precinho, para lado especial, de R$ 119.900 por apenas R$ 118.500. Então, corra para cá. Os melhores seminovos da região é aqui na Brasil Car. Não perca tempo procurando, que com certeza aqui você vai fazer um excelente negócio. Veículos periciados, veículos com um ano de garantia. Brasil Car, veículos desde 2000, realizando sonhos para Toledo e toda a região. Seja um cliente feliz, cliente Brasil Car. Corra para cá. De volta a Sena Motors, estou aqui com o Luiz. Gente, agora nós temos um veículo bem diferenciado, Luiz. Fala dele. Esse carro é impecável. É um Polo Highline 2020 1.0 Turbo. Coisa fina. De R$ 90.900 por R$ 84.900. Uau! Aí sim, hein? É promoção. Agora nós vamos com este Civic. Civic LXR 2016 automático. Bancos em couro. E vamos fazer uma oferta nele aí, tá? De R$ 78.900. Vamos fazer R$ 76.900. Saveiro Cross 2021. Hoje vamos fazer uma oferta nela de R$ 94.900 por R$ 91.900. Tá bonitona, gente. Vale a pena conferir ela de pertinho. E olha aí que potência no seu vídeo. Essa é uma L200 Triton 2012. Hoje vamos fazer uma oferta nela. Ela é impecável, essa caminhoneta. Tem banco em couro e é automático, com comando de som no volante. De R$ 107.900 por R$ 104.900. E tá linda demais. E o financiamento como funciona aqui? É rapidinho? É rápido e prático. Tudo através do WhatsApp. É só você me chamar no WhatsApp, passa os dados, eu faço a simulação. Dando ok, tendo aprovação, a gente fecha o negócio. E assim, além disso, aqui na Sena Motors, todos os veículos, gente, com qualidade, não é mesmo? Com procedência. Com procedência, todos periciados e aprovados, tá? Coisa de primeira. Pode me chamar aí, vamos conversar, tirar suas dúvidas aí e vamos fazer o negócio. Só coisa boa e o atendimento é excelente. Chama no WhatsApp e fala comigo aí. Beleza? Um abraço. Tá certo. Então, aqui você pode confiar. Sena Motors. Olha, este aqui é o RAV4. E esse aqui é um dos carros mais vendidos no mundo. Exatamente, Sosni. Aqui a gente tá falando do SUV, um dos mais vendidos do mundo. RAV4, modelo híbrido, Sosni. Carro excelente, econômico, confortável. Muito bom o carro. Parte de motorização dele. Apesar de ser uma motorização híbrido, o pessoal às vezes pensa, ah, vai ser um pouquinho mais fraco. Não, Sosni. Aqui a gente tá falando de 222 cavalos de potência. Um carro excelente. Então, você que tá naquele modelo combustão, que tem aquela, vou pegar a área tudo, não quer partir para um híbrido, às vezes pensando na potência. Aqui, tá pedido pra você. São 222 cavalos de pura potência pra você. E claro, todo o conforto que ele proporciona. Aquecimento dos bancos, resfriamento, sistema de segurança do veículo, set airbags, multimídia com espelhamento Android Auto Apple CarPlay e um painel digital nele também, trazendo todo o conforto. E claro, o lindo teto panorâmico também, Sosni, que dá todo um charme pra esse carro. E o híbrido tem uma garantia diferenciada. Exatamente, Sosni. Na parte de combustão dele, são 5 anos de garantia. E na parte de híbrido, são 8 anos de garantia. Então, você tem uma longevidade muito boa com esse carro, Sosni. Não é um carro que vai te dar problema nenhum. É pra cá. Ou entre em contato através do WhatsApp. De volta a Person Automóveis. Estou aqui na Avenida Rocha Pombo com muito mais pra você. Agora, nós vamos falar deste belo Renegade. Fala dele, Ricardo. Verdade. Lindo Jeep Renegade, ano 2020, versão Longitude 1.8 automático. Rafa, esse carro está impecável, por apenas R$ 87.900. Tem ASX agora pra você? Tem sim. Linda ASX 2.0 4WD. Esse carro, ele é o único dono. Todo revisado na concessionária. Rafa, por apenas R$ 108.900. Vamos agora com este Creta. Linda Creta, versão Prestige 2.0, ano 2019. Precinho especial nesse carro, Rafa. R$ 97.900. E aqui no Person Automóveis, gente, está procurando por um sedã bonito, econômico. Temos este Voyage? Temos sim, Rafa. Acabou de chegar também, novidade do nosso estoque. Voyage, ano 2021. Você que procura um sedã confiável, econômico, achou. Voyage. Precinho nele, especial, R$ 59.000. Já entre em contato com a gente, que o WhatsApp está no vídeo, você já começa a negociação. Agora, essa daqui acabou de chegar também, né? Rafa, essa aqui acabou de chegar nos estoques, ainda vamos preparar ela. Mas já adiantando, é uma linda Saveiro Tropper, ano 2012. Esse carro, eu não vou falar dele agora, o valor, porque nós estamos preparando. Mas aguarde, será um preço muito bom. Você pode entrar em contato, já ir conversando com o Ricardo sobre isso. E nós vamos falar agora desta opção aqui. Mais um utilitário leve, está um espetáculo novinho. Verdade, essa já está pronta. Fiat Strada, versão Endurance, ano 2022, único dono nesse carro. Por apenas R$ 77.900. É isso aí, procedência. Qualidade, preço justo, Person Automóveis. Já já a gente está de volta, porque o estoque aqui está renovado, hein? Acompanhe. Pessoal, olha que raridade. É uma X35 2013. Quando eu falo raridade, porque é um carro que tem o diferencial. Esse carro é o único dono, tá? Ele é um carro totalmente original. Olha a interna do carro. Realmente um carro muito novo, multimídia com GPS. E ele é um carro assim que foi feito espelhamento, foi feita a vistoria. Única peça repintada, essa parte, por causa de um risco da porta. O resto totalmente original. As outras peças sem repintura, sem retoque. Um carro com quilometragem baixa, tirado no Paraná. Placar, como eu falei, único dono. Gente, por R$ 73.900. Câmbio automático, não perca tempo. Carro top, esperando por você. Olha essa Duster aqui. 2014, ela é 1.6, totalmente revisada. Gente, carro top, carro bonito, feito espelhamento. Vou mostrar a interna pra vocês. Abri pra você ver a interna dos carros da Notória. Olha só. Entendeu? É um carro com 2014, olha o painel, olha os bancos. Ficamos todos os carros aqui. E o preço desse carro, gente, só R$ 54.900, pegamos seu carro na troca. Mais informações tem no nosso site, notoriaveículos.com.br. Ponto 1 Veículos em Toledo, sob nova gestão. Trazendo mais uma oferta de uma linda barca pra você. Olha esse fútil mais completo da categoria. AWD com rodas de liga leve, aro 18, impecável. Volante com sensor de fadiga, comando de som no volante, câmbio automático, Park System estaciona sozinho, teto solar. Um dos maiores espaços da categoria. É uma nave. Um dos maiores bagageiros da categoria. Pra você que a família cresceu, aqui fica a dica. Um carro imperdível, invejável e objeto de desejo de muita gente. Fusion AWD Titânio é aqui na Ponto 1. Ano 2016, ele pode ser seu de R$ 99,00 por apenas R$ 89.800,00. R$ 10.000,00 de desconto. É pra você ligar agora no 459-9998-1101. Vem! Olha, de novo aqui na Hyundai Open e o HB20 também tem bônus. Olha só o que a Hyundai Open traz pra você nesse domingo. Pra você vir essa semana aqui, conhecer esse belíssimo carro, que já vem com multimídia, que não precisa de cabo pra espelhar, seis airbags, comando de som no volante, piloto automático, mesmo no carro sendo câmbio manual. Então esse carro aqui, Osni, de R$ 89,990,00, olha só, por R$ 79,990,00 na troca do seu usado. Ou seja, a maioria dos clientes, do consumidor, já tem um carro. Então vai passar esse carro na troca. Então esse carro aqui sai de R$ 89,990,00 por R$ 79,990,00 na troca do seu usado. Avaliação de R$ 10.000,00 no carro que está entrando. E a diferença, como é que pode ser paga? Pode ser pago no compra certa, que é aquela parcela baixinha, no meio, e um balão no final, com o seu carro de entrada. E olha, o compra certa é o seguinte, você pode fazer em 24, 36 ou 48 vezes. Com uma parcela maior no final, isso significa que o valor da parcela vai ficar baixo. Exatamente, fica toda a parcela, o montante maior fica lá pro final. E você pode escolher também três modalidades de pagamento só no final. O mais barato, intermediário ou o mais alto. Tudo se adapta ao cliente. HB20, com bônus avaliação no seu carro de R$ 10.000,00. Venha pra cá, Hyundai Open, Cascavel, Humarama e Foz do Iguaçu. Mais informações? Pode ser também através do WhatsApp. Emerson, por ser fabricante das marcas Jomax e BR Max, o preço é menor? A gente tem um preço muito bacana aí, a gente cobre qualquer oferta. Também trabalhamos aí no atacado, no varejo, pessoal que quer revender nossa marca, conhecer a fábrica, ser um representante. A gente tem aqui a Jomax, que é a nossa fabricação, e a BR Max. Tanto na linha moto, a linha automóvel, linha pesada. De 6 amperes a 240 amperes. Além dessas marcas próprias, a Jomax é também distribuidora de outras marcas? Isso. Hoje, no momento, a gente é autorizado distribuidor da marca Kral e da marca Moura. Então, quem precisar dessas marcas aí, pode dar um pulinho aí, que a gente vai estar atendendo. O delivery dentro de Cascavel é rapidinho? A entrega mais rápida da cidade. E também não cobramos taxa de entrega, fazemos no cartão até em 10 vezes. Precisou de bateria? Lembra da Jomax. Brasil Carveículos, falamos antes do Corolla 2015. Temos esse aqui também, gente. É um Corolla SEG 2010. Olha só o status desse carro. O carro é impecável. Interna, super conservado, os coros, gente. Olha só que carro bonito. Carro muito bonito. E o mais top da categoria do ano dele, que é o modelo SEG. E o precinho para o lado especial. De R$ 59,900 por R$ 57,900. Temos também a HB20, RET, motor 1.6, câmbio manual. Um carro perícia, com certificado, sem detalhe. E o precinho especial nesse carro hoje. De R$ 69,900 por R$ 67,900. Então, corra para cá. Seja o cliente feliz, cliente Brasil Car. Agora, para você que quer um carro RET Turbo. Temos aqui, ó. O UP, ano 2016. Gente, TSI. Modelo Speed, é a versão mais completa que tem. Já vem com bancos em couro. Carro muito lindo. E o precinho para o lado especial. Hoje, nesse carro, R$ 61,900 por R$ 59,800. Então, venha para cá. Seja o cliente feliz, cliente Brasil Car. Todos os veículos com um ano de garantia. Não perca tempo procurando. Seja o cliente feliz, cliente Brasil Car. Semana Carro Fácil aqui na Brasil Car. Gente, corra para cá, que tem variedades de veículos com preço especial. Veículos até abaixo da tabela FIP. Então, venha para cá, que com certeza aqui você vai fazer um excelente negócio. E as ofertas da Gabriela Multimarcas continuam aqui no Tarabó Automóvel. Vinícius, temos ali um Jeep. Jeep Compass Longitude 2017. Olha só. Impecável 2.0 Flex. Por apenas R$ 104.900. Seu carro com a melhor avaliação. Para você que está procurando esportivo, olha só. Cruze Sport LTZ. Câmbio automático, teto solar, modelo hatch. Quatro pneus novos e muito mais para você. Carro impecável. Entre agora em contato que a melhor negociação é aqui. E para você que procura, olha só. Um carro barato, custo-benefício garantido. Fiesta Sedan 2008 1.0 Flex. Olha só. De R$ 24.900. Presta atenção. Por R$ 20.900. Esse carro financia 100%. Parcelas a partir de R$ 530. Sem nada de entrada. Nossos vendedores estão online para você. Para fazer o melhor negócio. Zero de entrada, parcela de R$ 530. Mas este aqui, a primeira parcela não é para R$ 120 dias, né? Primeira parcela para R$ 120 dias. Entre agora em contato. Mais uma opção 100% financiado. Mobdrive ano 2018. Olha só. Carro super econômico, direção elétrica, ar-condicionado. E muito mais para você. Por apenas R$ 45.900. Ou 100% financiado. Sem nada de entrada. Entre agora em contato. E para você que procura, olha só. Um carro hatch com super espaço. Motor 1.6. E completíssimo. Está aqui, ó. Sandero Dynamic ano 2015. 1.6 completo. Roda de liga leve. E muito mais para você. Quer mais fotos desse carro agora? Chame um de nossos vendedores. Vamos mandar todas as fotos e detalhes desse carro agora para você. E vamos fechar negócio nessa segunda-feira. Entregamos sem custo de entrega. Mais uma opção hatch. Super confortável e super econômica. Está aí, ó. Fox Trend 1.0. Completão. Ano 2013. Baixíssima quilometragem. Olha que carro impecável. E esse carro tem multimídia e muito mais para você. Seu carro pode valer até a tabela FIP na troca. Sua moto com a melhor avaliação. Financiou a primeira parcela para até 120 dias. E parcelamento no cartão em 24 vezes. A melhor condição de negócio. Eu garanto para você aqui na Gabriela Multimarcas. Vem para cá. E aqui temos um Grand Siena. Grand Siena. Ano 2021. Olha só. Motor 1.4 flex completo. Carro super econômico para você. E com super espaço. Está procurando custo-benefício um carro semi-novo impecável para você. Aqui na Gabriela Multimarcas é o melhor lugar para você encontrar seu carro usado. E olha só. Como eu falei antes. Seu carro vale até a tabela FIP. Melhor condição de negócio. Eu garanto para você aqui na Gabriela Multimarcas. Nossos vendedores estão online te esperando para fazer a melhor negociação. Primeira parcela para 120 dias. Isso vale para todo o estoque, Vinícius? Todo o estoque e parcelamento no cartão de crédito tem até 24 vezes, gente. Quer comprar um carro de qualidade e com condição top? Entre agora em contato. Gabriela Multimarcas em Cascavel, uma avenida Brasil. Ah, bairro São Cristóvão em frente ao Shopping Westside. Retornamos. Buenos semi-novos, gente. Foram muitas promoções e eu te garanto que vai ter muito mais agora aqui com o Alessandro. Vamos lá, Alessandro. Gostei das ofertas. Quero mais. Ah, sim. Hoje está sensacional. Vamos de Etios Platinum, modelo Sedan, motor 1.5 completasso, oferta também, hoje por R$ 45.800. E aqui do ladinho, olha esse HB20, está lindo. Ah, sim, HB20, o melhor de tudo. Motor 1.6, 86 mil quilômetros rodado, carro periciado aprovado na perícia, assim como todos da loja também. Hoje por R$ 48.800, melhor, R$ 46.800, 2 mil descontos. Olha só que promoção, HB20, agora nós vamos de Onyx 2018. Exatamente, Onyx 2018, motor 1.0, modelo LT, está em oferta também por R$ 50.800, abaixo da tabela FIP. Gente, falei que é muitas promoções, olha aqui, chegando no seu vídeo de ano 2012. Ah, sim, motor 1.0 Fox, esse é o completão, tá? Pisca no retrovisor, ouvido ele é nas quatro portas, em oferta também na Buena Semi Novos, por R$ 35.800, R$ 32.800 hoje. Tá barato demais, não é? Já entra em contato, não perca negócio, agora nós vamos falar de Sandero, esse aqui está impecável. Ah, exatamente, é semi novo, né? Motor 1.0, esse é o Sandero Life, único dono também, oferta Buena Semi Novos, hoje por R$ 51.800. E o Fox? Ah, sim, Fox em oferta, motor 1.0, porém esse tem apenas direção hidráulica, R$ 26.800. R$ 26.800, vamos falar agora deste belo Onyx 2014. Ah, sim, esse é o modelo LTZ, motor 1.4, aprovado na perícia, completão, apenas R$ 48.800, oferta Buena Semi Novos. Olha só, gente, aproveite, hein? Tem mais ainda, olha aqui, Sandero, Saveiro. Isso, para quem procura utilitário, temos a linda Saveiro, cabine estendida, ano 2013, motor 1.6, completa, único dono também, apenas R$ 46.800, melhor, R$ 44.800 hoje. É só promoção, hein? Vamos encerrar então com este Peugeot? Ah, sim, esse Peugeot é um Peugeot 408, automático, único dono também, ano 2013, motor 2.0, sem retoque na pintura, em oferta na Buena Semi Novos, por R$ 35.800. R$ 38.800, de R$ 38.800, por R$ 35.800. R$ 35.800, o carro completo de tudo, gente. Gostaram das ofertas? Não perca negócio, já vá mandando seu WhatsApp, conversa agora mesmo com o Alessandro, já vá antecipando a negociação, é isso? Ah, não pode perder tempo, né? Bastante oferta aí para aproveitar. Se você não aproveitar, outro vem no seu lugar. Tá certo, então, Buena Semi Novos. Recado para você, amigo do Tarouba Automóvel, procure SUV, sou especialista em SUV, moratela e veículos, é o lugar certo. Captur 1.3 Turbo, ano 2022, abaixo da FIP 104,900, financia 100%, tem uma, duas troca, tem uma moto para colocar na troca, pego também, e aqui eu te entrego com IPVA quitado. C4 Cactus, ano 2022, abaixo da FIP 84,900, é 1.6, automático, IPVA por conta da casa, também tem uma, duas, três troca, me chame agora mesmo no WhatsApp. Renault Duster, novidade na Moratelli, 1.3 CVT, ano 2020, carro de única família, impecável, baixa quilometragem, por apenas R$ 79,900. Mini Cooper 1.6, automático, ano 2011, carro com seis airbags de série, segundo dono, não tem retoque na lataria, Xenon de fábrica, super oferta, de R$ 72,900, para você que está nos acompanhando hoje, R$ 69,900. Jetta 1.4 R-Line, top de linha com teto solar, 33 mil quilômetros, quatro pneu novo, por apenas R$ 136,900 à vista. E finalizando esse bloco, lindo Mobi 1.0 2022, completasso, IPVA pago, é por conta da Moratelli, está abaixo da FIP, financia 100% ou R$ 51,900 à vista. Esse foi um pouco do nosso estoque, lá no Instagram ou no Facebook, moratelliveículos.com.br, tem muito mais oferta e novidade chegando para atender você. Se você ainda não me conhece e não conhece a Moratelli Veículos, estamos na Jacarezinho, no bairro São Cristóvão, vem nos visitar, tomar um ótimo cafezinho quentinho, que eu estou te esperando para realizar um ótimo negócio. Meu caro Jonathan, podemos dizer que o Yaris é um Corolla mais compacto? Exatamente isso, Seusni, é um mini Corolla que a gente está vendo aqui agora, Seusni. A gente está falando agora do Yaris, essa daqui é a versão XLS dele, tem todos os itens de conveniência, às vezes mais completo ainda que um Corolla. Falando dessa versão exclusiva, o veículo possui teto solar, kit de iluminação do carro completamente, full LED Seusni, rodas já amantadas, multimídia, esprealhamento, Android Auto, Apple CarPlay, painel dele, painel muito bonito ali, computador de bordo, tudo. Todo o sistema de segurança que a Toyota proporciona, você vai encontrar aqui nesse carro também. E aquele carro para você, ah, não sou da marca, quero um carro um pouco menor, quero entrar na marca, essa daqui é a pedida para você, Seusni, um carro excelente, compacto, para o seu dia a dia, para os seus corres da cidade, tá? Vai te atender super bem, carro super econômico, tanto na cidade quanto na rodovia também, Seusni. É, é a Toyota atendendo a todos, venha para cá. Já estamos de volta aqui na Sena Motor, gente, se prepare, porque domingo tem que ter Gol, né, Luiz? E esse é especial. Esse é especial mesmo, esse é um Gol Special 2016 1.0 completo, com banco de couro, roda de liga leve, apenas 70 mil km. 43,900, chama no WhatsApp e eu faço a simulação para você gratuitamente online. E esse aqui é só aqui na Sena Motors que você encontra, hein? Agora nós temos este Up. Um Up TSI 2020, está apenas 30 mil km rodado, o carro é zero, cheira novo, 69,900. Gente, agora temos para você este Megane, é um Grand Tour, é especial também este carro. Grand Tour 1.6 completa 2011, essa já o ar já é digital, 30 mil e 900. Está falado então, entre em contato, o WhatsApp está aí no vídeo, tem muitas opções, aproximadamente quantas opções a pronta entrega? Umas 70 opções a pronta entrega. São muitas opções mesmo. Tem motoca, tem o SUV, tem utilitário, tem Fusca com placa preta para colecionador, temos de tudo aqui. Tem de tudo mesmo, então já entre em contato ou venha pessoalmente aqui negociar com a gente, fale com o Luiz. Estamos no domingo até meio dia aqui na loja, tá? Até meio dia estamos aqui na loja, no plantão, beleza? Está feito o convite? WhatsApp, eu vim fazer a visita, estamos à disposição. Então vem para cá, vem negociar com a gente aqui na Sena Motors, tem mais opções que não dá para a gente mostrar todas. Mas estamos aguardando a sua visita, Sena Motors. Aonde você encontra procedência, qualidade e preço justo, perde-se no automóveis. E prometi o estoque renovado, tá mesmo, hein? Estoque renovado essa semana, né Ricardo? Graças a Deus, Rafa. Foi uma semana muito boa, vendemos bastante e já conseguimos repor o estoque. Então o estoque está diferenciado. Vamos falar agora de UROC 2019. Essa é a Renault Duster UROC, ano 2019, único dono, tirado aqui em Cascavel, impecável, por apenas R$ 75.900. Impecável também, de ano 2021, aqui do lado. Lindo o sedã Etios, né? Essa é a versão 1.5 X Plus, por apenas R$ 76.900. Várias opções e utilitários leves, agora mais uma. Essa também, Rafa, é uma linda Montana, ano 2017, único dono e PVA pago. O carro está excelente, por apenas R$ 48.500. Aqui no Pérsio Automóveis tem mais uma opção para você. Olha que linda, chegando no seu vídeo. 2023, está novo esse HB20? Está zero também, Rafa, esse carro. 2023, com apenas R$ 25.000.000, único dono e PVA pago. Vou fazer um preço bem bacana, R$ 88.900. E tem o Fox. Fox Seleção 1.0, ano 2014. O carro está impecável, Rafa, por apenas R$ 43.500. Gostou, né? Já entra em contato, vá antecipando a negociação. Tem muitas opções aqui, você pode conferir de pertinho, a partir de amanhã. Mas já entra em contato hoje, converse com o Ricardo, antecipa a negociação. Com certeza, você que está aí no seu domingo, nos assistindo aqui, nos prestigiando, já entra agora. Entre em contato conosco, através do WhatsApp, estaremos aqui de plantão para te responder. E amanhã, venha pessoalmente na loja. Está dado o recado, procedência, qualidade, preço justo, pérsimo automóveis. No estacionamento do Max Atacadista, feirão da Auto Prime Cascavel. Gente, tem muito mais. Olha só, você que procura bastante economia, aqui nós temos esta opção 2013. E esse CES 2013, motor 1.5, R$ 34.900. Também falando em economia, de ano 2016 é o Fox. 2016, esse é o Rock Rio, a série especial R$ 50.900. E agora, olha que lindo, 2011. Jeta 2011, 2.0 automático, R$ 52.900. Agora, de ano 2019, é o Ford Ka Sedan. 2010, Sedan, motor 1.5, automático, R$ 61.900, ano 2019. 2019, lindo, não é? Para você que procura para o aplicativo, uma ótima opção. Agora o Renegade. Renegade, ano 2016, manual R$ 66.900. Walter, aqui do ladinho, tem mais um Etios. Etios 2018, 1.3 completo, R$ 51.900. E agora, olha que lindo está este Corolla. Corolla, ano 2012, motor 1.8 automático, R$ 50.900. Tem para você de ano 2013. 2013, montando 1.4 completa, R$ 41.900. Ford Ka. Ford Ka, ano 2019, completo R$ 47.900. E agora, olha que lindo este Civic. Civic ano 2013, LXS automático, R$ 64.900. Gostou, gente? Este é o feirão da Auto Prime Cascavel. Aqui tem muitas vantagens, mas tem que vir para cá, não é, Walter? E aqui, financiamento é na hora. Isso, financiamento é na hora, mas atender hoje até as 18 horas. Vem para cá, no estacionamento do Max Atacadista, é o feirão da Auto Prime Cascavel. Pessoal, aquilo que eu te falo, nós temos carros para todos os gostos, todos os bolsos, várias necessidades. É o carro do caso desse Fiesta. Olha só, que carro bonito. Fiesta 1.6 Class, carro placa A, possivelmente teve poucos donos, um carro impecável. Vou mostrar a interna para vocês. Gosto de mostrar a interna, porque realmente, nossos carros são bem bonitos. A gente tem todo o trabalho que é feito de higienização, de espelhamento. É feito num carro de R$ 30,00, num carro de R$ 200,00, num carro de R$ 150,00. O mesmo trabalho, a mesma satisfação de vender um carro para você. Preço desse Fiesta, gente, R$ 33,900, motor 1.6, kit class 2012. Saindo desse carro, vou te mostrar essa touro. Olha que linda. Essa touro é uma série especial. Ela é uma touro Freedom Evo Plus. Qual que é o diferencial desse carro? O ano é 2019. Esse carro tem revisões em concessionária. O diferencial é que essa touro aqui, ela vem, ó, couro, ela vem com ar digital, vem multimídia com GPS, volante multifunções em couro. É um carro tirado no Paraná 2019. Preço desse carro, só R$ 97,900. Um preço próximo à tabela. Placa BD é um carro top para você. Aqui, ó, gente, Ford Ka. Esse é um Ford Ka 2019. Aí você fala para mim, qual que é o diferencial desse carro? Tem bastante carro por aí. Igual a esse, eu vou dizer que é difícil, porque o carro tem só 51 mil quilômetros. Ele é 2020, falei errado, é um ano mais novo. E esse carro é 1.5. Ele vem com multimídia da EcoSport, estilo. Ele vem vidro elétrico nas quatro, é o Plus, tá? Ele tem retrovisor elétrico. Carro com 50 mil quilômetros. Com preço próximo à tabela, gente. R$ 58,900. Disponível na nossa loja. Saindo desse carro aqui, ó, para encerrar o bloco, Onyx Plus 2023, turbo, 9 mil quilômetros. Garantia de fábrica até 2026. Preço próximo à tabela FIFT. Aqui, ó, R$ 89,900. Gente, a tabela desse carro aqui é quase R$ 88,000. Então a gente perde um pouquinho mais, mas é um carro com pintura metálica, com garantia, com 9 mil quilômetros. Saindo desse carro, deixa eu te mostrar aqui, ó, outro carro que vai ser difícil. Esse aqui eu garanto que não adianta você perder tempo. Então você tem que vir direto para a Notoia. Uma CRV 2009. Qual que é o detalhe desse carro? É um carro com poucas repinturas e o mais importante, esse é o desafio você achar no Brasil, a venda a um carro 2009, uma CRV igual a essa, único dono, tá? Olha a cria interna desse carro. Único dono. Ah, mas é fácil falar que o carro é único dono? Como é que você comprova? Com documentação. Foi transferido para a Notoia, mas o dono anterior tirou zero. Até então, antes da transferência para a loja, é um carro único dono. Desde 2009, agora passou para a loja. Então são carros de qualidade top, esperando por você, tá? Nosso estoque está bem amplo. Não vou conseguir mostrar tudo. Tem muito mais outros carros, gente. Carros que vão chegando, carros que vão sendo vendidos. Nós temos a nossa preparação do lado. Nós temos em torno de mais 20 carros para entrar essa semana, né? Atendendo não só Cascavel, mas toda a região. Quero mandar um abraço para esses clientes de Foz do Iguaçu. Tem muitos clientes vindo de Foz. Toda a região de até Guaíra, Pato Branco, Campo Morão, até Guarapuava, que são cidades um pouco mais longe, né? Vendemos essa semana para perto de Campo Morão também. Então, gente, vem para cá. Estamos de prontidão. É só ligar. Quer um carro top, com qualidade, com toda a segurança da negociação? Vem para Notória. A escolha certa está aqui há 23 anos com você. Bem, Jonathan, só falta falar da Hilux. Exatamente, Sousni. A famosa Hilux. Aqui a gente está falando da Hilux SX Plus, Sousni. Lançamento no final do ano passado, tá? Modelo super lindo, maravilhoso. Toda a tecnologia, sistema de som JBL, kit de iluminação em LED, toda a parte de segurança da Toyota também. Sistema de câmeras, 360, tá? Falando no carro de motorização, motorização 204 CV, Sousni. Carro excelente ali, tem uma boa pegada, tudo. E agora, na SX Plus, mudou também o conceito dela um pouco. O carro está um pouquinho mais largo, tá? Aumentou a estabilidade dela. Aumentou também o conforto do carro, tá, Sousni? Teve um kit de mudanças aí, que melhorou e muito a dirigibilidade do veículo. Confirmando a motorização desse carro? 204 CV, Sousni. É bastante potência, né? É bastante potência, Sousni. E apesar disso, seu câmbio automático de 6 velocidades traz uma excelente economia também. 6 velocidades? 6 velocidades, Sousni, exatamente. Agora vamos falar no que bastante importa, que é a grana. Exatamente, Sousni. Aqui no modelo Plus da Hilux que a gente tem, a gente está com um bônus de valorização no seu usado de 30 mil reais. Você que tem aquela Hilux um pouco mais antiga, aquela caminhonete de outra marca também, quer partir para o mundo Toyota das Hilux, vem aqui e consiga seus 30 mil de bônus na valorização do seu usado para adquirir a nova Hilux SX Plus. Você tem um modelo desse para test drive? Temos esse modelo para test drive, sim, Sousni. Você que está, nunca teve uma Toyota, quer testar um pouquinho para ver como que é a sensação de dirigir um Toyota, vem até as NMotors e faça o test drive com a gente. E essa promoção está à disposição aqui em Cascavel e todas as concessionárias da região? Exatamente, Sousni. Todas as concessionárias do grupo ZNMotors estão com essa promoção ali para você sair de Hilux zero quilômetro. Confirmando, 30 mil de bônus. 30 mil de bônus, exatamente, Sousni. No usado. No usado. Não importa o modelo, o ano. Não importa o modelo, não importa o ano. Traz seu usado aqui para a gente, a gente faz aquela avaliação de qualidade e usa o bônus ali para você também, para você sair de Hilux zero quilômetro. Hilux zero quilômetro aqui na ZNMotors, está aqui, ó. SRX Plus, motor 2.8, 204 cavalos, é isso, né? 204 cavalos, câmbio automático de 6 velocidades com 30 mil de bônus de avaliação no seu usado. Não importa a marca, não importa o ano. Vem para cá. Entre em contato através do WhatsApp e saia de Hilux zero quilômetro aqui na ZNMotors, concessionária Toyop em Cascavel. Gente, Taroba Automóvel de hoje fica por aqui. Domingo que vem tem mais. Tchau, tchau. Até lá. Tenham todos uma ótima semana. Taroba Automóvel, 27 anos no ar.